O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira novas restrições à maneira como os grandes bancos do país usam capital. O Fed ordenou que os 34 maiores bancos, incluindo o JP Morgan e o Bank of America, suspendam seus programas de recompra de ações e limitem o pagamento de dividendos a seus acionistas para o terceiro trimestre deste ano. É a primeira vez que os reguladores tomam essa decisão desde a Grande Depressão do século passado. O objetivo é proteger o sistema financeiro contra os riscos da pandemia de coronavírus. Os Estados Unidos são um dos países mais afetados pela pandemia. O Produto Interno Bruto Americano teve uma contração anualizada de 5% no primeiro trimestre deste ano.